Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje vou estar trazendo para vocês, fazendo um vídeo, compartilhando com vocês algumas mudazinhas de planta que eu ganhei, vou estar plantando junto com vocês, tá bom? E vou estar fazendo muda dessa bergônia aqui pendente, que é muito linda. Espero que vocês gostem, tá bom? Se gostar, deixa o seu like. Você que é novo, está passando por aqui no canal, se inscreve no canal, tá bom? Sejam todos bem-vindos. E é isso, tá bom, pessoal? Vou estar fazendo replante e plantando junto com vocês. Bora para o vídeo. Olá pessoal, bora para o vídeo. Eu hoje vou estar fazendo com vocês o replante dessa plantinha aqui, ó. Desculpa aí pessoal que a máquina está batendo, aí está tendo um barulhinho, mas eu vou estar replantando essa plantinha, que eu ganhei essa mudazinha aqui. Eu tenho dessa aqui, mas é daquela menorzinha. Eu não sei o nome, mas acho que é o Werner, não sei o nome direito, mas essa plantinha é muito linda, muito fofinha, eu gosto dela, então eu ganhei essa muda. Esse aqui também, ó, essa muda de cacto, né? Eu ganhei essa mudazinha. Vou estar fazendo um replante com vocês também. E essa mudinha aqui também, essa mudazinha de pitaia, eu acho que é pitaia, né? É um tipo de cacto. E eu vou estar fazendo também com vocês, tá bom? Estar plantando com vocês. E essa plantinha aqui também, ó, que é muito fácil de... de pegar, né? Eu já mostrei, que já fiz vídeo com ela. Eu vou estar fazendo... tá plantando ela com vocês, tá bom? E essa sabambaia aqui também, ó. Eu vou estar passando ela, botando ela, botando ela numa cuia, e aí eu vou estar fazendo... passando ela pra... pra cuia. Então, pra... pra... pro cacto, eu fiz uma misturinha de terra com... com areia. Aí eu vou estar plantando o cacto nessa misturinha. Então, eu fiz essa misturinha aqui, ó, de terra com areia. Ó, vou misturar ainda. Eu só coloquei assim e vou estar misturando, tá bom? Tá fazendo a mistura assim, pra poder estar colocando no cacto. Porque o cacto, ele gosta muito de uma terra bem arenosa. Então, eu vou estar fazendo essa mistura aqui, vou estar colocando aqui, ó. Vou plantar nesse vazinho aqui, ó. Esse vazinho de cimento foi o mesmo que fiz, né? O molde que eu usei, eu usei um vazinho desse de plástico, pequeno, pra fazer esse vaso aqui. Tá? E aqui dentro eu usei... foi uma garrafinha de... de óleo. Desse óleo de cozinha que eu cortei e usei pra fazer o... né? Aqui o furo, pra... pra botar por dentro. Tá? Eu vou estar depois ensinando como fazer esse vazinho aqui no canal, tá? É porque agora eu tô sem cimento, cimento acabou, aí eu vou estar comprando cimento, vou estar ensinando a fazer esse vazinho, tá bom? Que você pode aí estar fazendo pra ganhar um dinheirinho e também pra ornamentar a casa, tá bom? Então, eu vou estar botando a terra aqui. Aqui eu vou plantar a huérnia e o cático. Aí eu vou deixar ela do jeito que ela tá, assim mesmo. Vou botar ela aqui na terra. Tá botando nas terras. A água nessa plantinha, gente, é o mínimo possível. É bem pouquinho a água mesmo. Uma vezinha na semana que vai estar colocando a água nessa plantinha, tá? Não pode ser todos os dias, nem dia sim, dia não, igual as outras plantas que pedem água, não. Essa plantinha aqui você tem que colocar água... De vez em quando, uma vez na semana, de 15 em 15 dias, tá bom? E pouquinha, não pode encharcar muito o solo, não. Porque senão ela apodrece. Quando ela tá num, assim, no natural, ela pega sol, pega chuva, ela é mais difícil apodrecer, porque ela tá num natural. Mas quando a gente tá, né, cuidando, botando, trocando de lugar, botando lugar que pega sombra, aí tem que ter mais um cuidado, tá? Então, ó, ficou assim, porque ela tá um pouco burchinha, né? E ela também é uma plantinha pendente. Então, ó. Ficou lindinha, né? Ó. Vazinho fofinho. Muito lindo. Então, eu já fiz, eu já plantei essa aqui, né? Vou plantar outra assim. Vou tá pegando mais um pouco de terra, porque eu acho que essa terra aqui foi pouca. Continuando aqui, ó. Vou botar esse cacto aqui nesse vasinho. Aí, o mesmo processo, tá? Vou botar um pouco de areia. Um pouco de areia, um pouco de... De terra comum. Terra comum com areia, ó. Olha só. Aí, tô rasgando esse saquinho. Ela partiu ao meio, mas não tem problema não. Ficou certinho. Tá bom? Mesma coisa, esse cacto também é pouca água, tá, pessoal? É um pouquinho de água. Uma vezinha na semana. Se tiver com a terra seca. Coloca o dedo, né? Pra ver se a terra estiver seca. Aí, tá bom. Aí, pode molhar mais um pouquinho, mas com pouca água. Aí, ficou assim, ó. Ficou vinho, né? Vou olhar pra mim duas. Agora tá. Olha. 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 Aí, vou tá plantando aqui a UR. A UR, não. Essa aqui, ó. Tá plantando essa aqui, que é a... É a begônia pendente. Aí, eu botei... Vou plantar nesse pote. Eu botei a... As pedrinhas no fundo. Pra poder segurar um pouco da terra. Pra poder segurar um pouco da terra. E aí, eu botei a... E aí, eu botei... E aí... E aí... Vou tirar essa primeira folhinha aqui, ela pega também por folha. Peguei três multas. E aí, aqui eu já tô com um substrato que tem de folha. Serra com serragem, terra comum, terra com folha, serragem e esterro, adubo de porral. Essa planta, ela gosta muito desse material assim. Então, quando você for plantar aí, bota assim, substrato assim. Aí, ó. Ela nem murcha, né? Fica linda assim, ó. Rapidinha ela tomar conta do vaso. E fica muito linda. Olha como que ficou. Linda, né? Muito linda. Linda, 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 linda. Muito linda mesmo. Nesse aqui, ó. Vou colocar... Já coloquei a terra, tá? Já botei a terra com terra comum e areia, tá bom? O cacto, ele não gosta muito da terra muito úmida, não. Ele gosta de terra que fica seca. Aí, ele tá assim, ó. Então, eu vou cortar ele aqui. Aqui, ó. Pra poder eu... Plantar essas duas partes aqui. Ou então, eu vou botar ele assim. Mas ele é assim, ó. Tem que seguir o... O negócio do espinho aqui. Nessa área de espinho. Então, eu tenho que tá cortando aqui. Cortar ele pra poder ele ficar direitinho. Tem que cortar ele aqui assim, ó. Pra poder ele tá assim, ó. Eu vou ter que cortar. Pra poder ficar certinho. Só um minutinho, pessoal. Vou cortar. Aqui, pessoal. Vou tá cortando aqui, ó. Aí, cortei. O segmento dele é assim, ó. Tem que olhar esse segmento aqui, ó. Onde o espinho tá. Porque ele, normalmente, Ele nasce raiz aqui. Nasce aqui. Aí, deixa a gente um pouco confuso, né. Então, tem que olhar bem o segmento. Do... Onde o espinho segue. Pra poder... Cantar certinho. Esse aqui é a mesma coisa. Tem que seguir, né. O segmento do espinho. Botar esse pedacinho aqui, ó. Tá certinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí ficou assim, pessoal Tem que ficar firme, né? Tem espinho Fica com cuidado, é bom trabalhar com a louca por causa do espinho Eu tô sem louca, mas Se você for fazer aí, é bom ter uma louca, tá bom? Ó Coisa fofa Agora eu vou A samambaiazinha Eu tenho ela plantada já há algum tempo, né? Há algum tempo nesse potezinho aqui Tem junto com ela aqui uma Um tapete de rainha, né? Tá lindo também, ó E eu vou tá fazendo a troca dela de vaso Vou botar ela nessa cuia Que aí eu posso pendurar Tirar um pouco da terra Que eu botei aqui Aí eu vou passar aqui pro outro pote Como eu não tinha furado essa coisa aqui ainda Eu vou tá furando ela agora Porque eu só fiz o furinho Aí eu deixei com um pouco de terra ainda Aí eu vou botar Ela aqui dentro Aí o bom é você saltar ela um pouco, né? Primeiro assim Tá saltando um pouco primeiro Pra ela sair inteira, né? Pra ela sair Saiu inteirinho, ó Ó Tá inteira, ó Vou botar ela aqui Ela tá assim Porque ela tá De ladinho Porque ela tava na sombra Então ela tá procurando sol E agora eu vou encher aqui, ó Com a terra Sobrou Então eu vou botar ela Essa cor maravilhosa Ficou assim Ficou assim maravilhosa Linda, né? Então agora eu vou poder Tá Pendurando ela Colocando os ganchinhos Tá pendurando ela Aí ficou assim, né? Vídeo de hoje Plantinha Aí ficou assim, né? Muito lindo Esse é o vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like Compartilha nas suas redes sociais Você que é novo, tá passando por aqui Se inscreva no canal, tá bom? Sejam todos bem-vindos Ficam todos na paz do Senhor Tenham um bom dia Um bom dia abençoado na paz do Senhor Bem? Ficam todos na paz Beijo no coração de todos Beijão Tchau 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 Tchau